Os alunos da Escola B1 de Oliveira do Castelo foram os principais protagonistas da reunião do Executivo Vimaranense realizada esta quinta-feira, onde tiveram a oportunidade de partilhar com os vereadores municipais mensagens encorajadoras. Foram recebidos pelo Presidente da Câmara, Domingos Bragança, que fez questão de justificar a presença com a celebração especial do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Os alunos deram voz, versos inspiradores, numa dramatização que terminou com a entrega de uma pandeireta a cada um dos membros da variação, com palavras escritas em português e em ucraniano, numa iniciativa justificada pelo facto daquele estabelecimento de ensino ser frequentado por alunos oriundos do país, que está neste momento a ser assolado pela guerra. Paz, esperança, sorriso ou gratidão foram algumas das palavras selecionadas para marcar o instrumento musical, decorado também com o ramo de Oliveira. Esta iniciativa de B1 do Castelo contou com o apoio do Lions Club de Timarões.